O Bolinha, pra quem não sabe também, né, ele fez uma cirurgia, ele tinha um corte gigante no peito aqui, cirurgia do coração, e ele tinha um corte enorme no meio do peito, e numa das viagens o Bolinha não ia de avião de jeito nenhum, ele não viajava de avião, podia ser onde fosse, no Paraguai, Mato Grosso do Sul, Caravana do Bolinha, lá no Maranhão. Ele podia andar três dias, ele preferia de ônibus, mas não ia de... Ele não ia de avião, e numa dessas aí, o Bolinha passou mal dentro do ônibus, né, passou mal feio, assim mesmo, de suar frio, perdeu os sentidos, aí deitaram o Bolinha, deitaram o Bolinha, gente, calma, não é piada de mau gosto não, vocês vão entender, é uma história real. Aí deitaram o Bolinha lá no corredor do ônibus, ele suando, o pessoal, todo mundo abanando ele, né, meu, chegaram até a fazer massagem no peito, ele, pô, mal, ele mal. Nisso, o Marquito, claro, todo mundo desesperado, mas nisso o Marquito olha e fica louco, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, Bolinha, acorda, Bolinha, acorda. Desesperado, mas com desespero, e andava pra lá e pra cá, e o Gerri Adriani, todo mundo, Gretchen, todo mundo, Bolinha, desesperado. E aí, tipo, falaram com o Gerri Adriani, caramba, Marquito, que coisa linda, eu não sabia que você amava tanto assim o Bolinha, que coisa linda esse amor que você tem por ele, é amor mesmo, né, Marquito? Ele, não é amor nada, meu, é que eu combinei com ele, dele me pagar o cachê na volta. Deus me livre se ele morre. O Marquito. Ele falou que é real isso aí. O Marquito. Desesperado, nossa, que amor. É nada, meu, combinei dele me pagar na volta. Isso não é verdade, não é possível. É verdade. Nem o Marquito. A turma diz que é, né? Não é possível, né? A turma conta que isso aí é real, que eu não duvido, cara. Eu também não duvido, mas tem que fazer aqui, faz de conta que a gente não acredita. Não, a turma dele tá chegando aí, viu, Marquito? A turma tá vindo aí de nave. Meu Deus do céu. Para de rolar e faz esse Rei Leão. O Rei Leão também foi nesse show também, que as crianças nem estavam olhando pra minha cara, e eu também coloco o fundo de karaokê. O fundo oficial mesmo do Hakuna Matata. E aí também eu comecei, começa a musiquinha, né? Eu começo a fazer o macaco lá, que é o xamã, né? Que é o Rafiki. Olá, todos vocês. Sou eu, Rafiki, o macaco misterioso. Vamos cantar Hakuna Matata? Tio Scar, tio Scar, sou eu, Simba. Tio Scar, onde está o meu pai, tio Scar? Simba, Simba, seu pai está melhor que nós, Simba. Tem aquela ave, né, que ficava... Olá, mestre Mufasa, mestre Mufasa. Onde está Simba? Simba logo, logo assume o reinado. Mestre Mufasa. Ei, Pumba, Pumba, Hakuna Matata. Vamos cantar Hakuna Matata? Ei, Timão. Timão, você me chamou de gordo. Timão, você me chamou de gordo. Hakuna Matata. Os seus problemas, você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Sim, Timão. Que bonito o rendicinho, não é, Pumba? E eu fiz isso com a música e as crianças também. Ah, cara, bicho. Com fundo musical. Puta merda. Mestre Mufasa. Cara, é surpreendente, né? Demais. Eu tinha que estar na melhor emissora do Brasil. Com certeza, meu, é um pecado você não estar no ar, assim, no puta, num programa. Você tem que estar de volta no ar. A gente está no chamado geladeira, mas é normal. Mas como mais você está de volta? Você não está na geladeira, você está no Café com Bobagem. É, o Café com Bobagem é sensacional. Você está com os melhores ali também, porque, porra, você está com o Pardini, você está com a galera toda lá que... O Pardini. O Zé Américo. O Pardini, o Ivan, o Ivan, o Ivan, o Ivan. Se você ganha um pau a mais, eu falei com a Tamara, que tem um pau a mais, está bom. Já está bom, já. Ela falou que está bom, não precisa ganhar mais. É tudo na hora que o Lourenço deixa, não adianta. Mesmo namorar. Quantas vezes já não aconteceu, já, de a gente começar a namorar, a gente tem aquele telinha até hoje, do bebê lá, a babá eletrônica com imagem, né? A gente começou a namorar, e vai lá, faz ele dormir de novo. É ele que dita as regras, não adianta. Até o horário de namorar.